Acompanha o trabalho, é o Emerson Brasa, novo mestre dado com mais um lançamento aqui, ó. Cavar com pandeiro, cavar com pandeiro, irmão. É isso aí. Quem não sabe rodar pandeiro, fala cavar, é isso aqui, vamos fazer aqui, ó. Quem não sabe rodar pandeiro assim, ó. Senta aí, ó. Olha aqui, olha o cavalo, né, ó, ó. É isso aí. Beleza? É o Emerson Brasa, hein. É o Emerson Brasa, caixa de cinco, Paulistinha, a pronta entrega. Vou estar passando uma sequência pra vocês aí, umas três musiquinhas, né, com a passagem relativa aqui, ó. Sol com sétima maior. Sol com sexta, Fá sustenido, meio diminuta. Si com sétima, Mi menor. Aí vem a caidinha aqui, Ré menor. Sol com sétima, aquela sequência toda que a rapazinha já sabe aí, né. Se você não comprou a minha pochila, é por isso que você não sabe. Entendeu? Vou valer aqui, ó. Acho que chegamos ao final Não podemos mais nos iludir O que tivemos Os planos que fizemos Nada disso nos valeu em fim Agora vamos pra outra aqui, né? Outra passagem aqui que é igual também Um outro cavaquinho aqui, zero bala também, cavaquinho EmersonBrasaMusic.com.br Cavaquinho Tampo diferencial aqui, beleza? Aqui, ó. Se podemos sorrir Nada mais nos impere E as mesmas notas aí, ó. Não dá pra fugir Dessa coisa de pele Sentida por nós Exatas nos nós Sabemos agora Nem tudo que é bom Mais um instrumento aí Pra você tá comprando também Na minha loja, né, João? Isso aí Banjão Caixa de ideias aqui, ó Beleza? Bonitão aqui, ó Aro dourado Beleza? Qual que é a próxima música? Você viu, João? Esqueci aqui Aqui, ó O rapazinha tá pegando A mesma sequência As mesmas notas Fazendo aqui, ó Valeu, valeu!